Elifas Andreato é um dos maiores artistas gráficos do mundo. A marca do Premier é uma criação dele. Dá para ouvir o som das cores de Elifas. O que ele pensa e sente do hospital em que deixa a sua marca. O que sempre me encantou é esta capacidade de transformar esse hospital num espaço não apenas de acolhimento, mas também de alegria. De alegria no sentido de celebração da vida enquanto vida houver. Esse é um lema lindo, que eu vejo isso em todas as ações, atitudes. De toda essa comunidade que participa do Premier e da sua filosofia, vamos dizer assim. Acho que isso é fundamental. E é essa a marca, a grande marca do hospital Premier, é esse cuidado com a vida enquanto a vida durar. Eu acho que isso me seduz nessa... Enquanto tiver vida, tem esperança. islando... Sim. O que é... Você... Você...